Veja a entrevista, conversa com o Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais e hoje candidato ao Senado. Governador, em dois eventos partidários do PSDB recentemente, o senhor fez dois discursos muito fortes falando sobre a partidarização na máquina pública e falando sobre também a preocupação, às vezes, do PT, na opinião do senhor, mais com o partido do que com o Estado, que é presidente. O senhor também fala muito sobre o fim do acirramento entre partidos políticos no Brasil. Qual é o tom da campanha, quer dizer, na campanha presidencial, qual é o tom que o senhor acha que deverá usar? Eu não acredito muito, Fernando, em campanha muito montada por marqueteiros, onde você busca blindar um candidato ou transformar ele em uma pessoa que ele não é. Eu acho que quando você fala com naturalidade as coisas que você acredita, eu acho que as pessoas tendem a prestar pelo menos mais atenção. E aí vão avaliar se acreditam ou não naquilo. Eu tenho como cidadão brasileiro uma preocupação que não é eleitoral, eu digo isso ao longo da minha vida inteira. É em relação, em primeiro lugar, ao aparelhamento da máquina pública. Os nossos partidos devem estar a serviço do país. No caso do PT, eu vejo um país a serviço de um partido político, de uma burocracia partidária e sindical cada vez mais encastelada na estrutura do governo. O senhor falou entre candidatos construídos e candidatos naturais. É uma crítica que o Serra tem feito nessas últimas semanas, dizendo que a Dilma é candidata construída. É uma boa crítica? Eu acho que ela tem um fundo de verdade. Na verdade, na política, aquilo que é real, se você com a estratégia potencializa aquilo, pode dar algum resultado. O que não é real, vira um factóide sem qualquer consequência prática. Eu acho muito correto e gosto muito de uma frase do presidente Fernando Henrique, que em determinada entrevista disse que a Dilma não é uma líder, ela é reflexo de um líder. Eu acho que isso coloca bem essa questão. Ela pode até vir a se transformar em uma grande líder no futuro. Ainda não é. Ela hoje não caminha sem a estrutura e a blindagem que se construiu em torno dela e sem a presença permanente do presidente Lula. Isso não significa nenhum ataque, repito, nenhum demérito para candidato, mas é a constatação da realidade. O governador, a gente está falando da campanha de Minas, da continuidade do projeto do senhor. O senhor fala disso. Enquanto isso, a candidatura presidencial do PSDB é uma mudança, na verdade, que é um partido diferente. Como moldar esse discurso? Não tem muito como mudar. É porque o governo federal vai nessa mesma linha. As coisas no Brasil vêm acontecendo de forma adequada, correto. O Brasil vem avançando, como eu disse, nos seus indicadores. Somos um país hoje respeitado internacionalmente, apesar de uma política externa absolutamente equivocada, que privilegia o viés ideológico e não o pragmatismo com o qual todos os países avançados do mundo conduzem a sua política externa. Apesar disso, é um governo muito bem avaliado. E por isso a candidata presidencial tem chances, como eu acredito, nós também temos. Não cabe a mim fazer essa comparação, nem desqualificar o governo federal. Acho que José Serra tem as melhores condições de dar continuidade ao que está acontecendo em Minas, porque no Brasil, porque isso começou, esse momento de prosperidade, vamos chamá-lo assim, começou lá atrás. Aqui nós temos duas coisas muito antagônicas. A candidatura da oposição em Minas Gerais, do PMDB, aliado ao PT, nega o que foi feito em Minas e comete um grande equívoco, porque está negando a realidade. E da mesma forma, se eu pudesse dar uma sugestão, não seria um conselho, não me vejo em condições disso, Eu acho que nosso adversário não é o presidente Lula. Nós devemos comparar as nossas gestões e mostrar que nós temos as melhores condições para continuar os avanços que ocorreram até aqui, do que uma candidatura que ainda não está preparada para isso. O interessante da internet é que a gente recebe muito comentário de eleitor. Lá no nosso blog das eleições, alguns paulistas já começam a escrever Ah, o Aécio, se o Serra perder, a gente não vota nele porque ele não foi vice. O senhor teme que São Paulo ou alguns eleitores responsabilizem o senhor? Eu respeito muito o sentimento de muitos brasileiros, não só de São Paulo, de Minas mesmo e de outras partes do país, que achavam que uma presença minha na chapa poderia levar a vitória de Serra. Eu não posso tomar as minhas decisões baseadas no axômetro, em opiniões que eu respeito, mas que não são baseadas em análise. Uma coisa é a opinião respeitável, outra é a análise, que tem que orientar as decisões de quem tem responsabilidade política. E todas as análises que nós fizemos, inclusive científicas, com pesquisas, mostram que essa transferência seria mínima. Criaria-se um fato político num determinado momento. A partir daí, se esvairia, eu desguarneceria Minas Gerais, porque eu teria que estar rodando pelo país. E a minha presença em Minas, eu julgo, ela é importante para a vitória do próprio Serra em Minas Gerais. E nós teríamos cometido um equívoco, nós iríamos lamentar lá adiante. A minha decisão foi tomada pela responsabilidade que eu tenho como agente político e que quer ajudar a encerrar esse ciclo nacional e introduzir um novo ciclo de gestão, como fizemos aqui, pelo mérito. Eu acho que vai ter gente que vai, ao final, Fernando, dizer que se o Serra ganhou a eleição, foi apesar de Minas. E se, eventualmente, perdeu a eleição, foi por causa de Minas. Mas, certamente, esse não é o sentimento do candidato, esse não é o sentimento das pessoas sérias que fazem política. Eu estou convencido de que a vitória de Serra é o melhor que pode acontecer para o Brasil nesse momento, sem que isso signifique também uma negação das boas coisas que aconteceram durante o período do presidente Lula. Ao meu lado, Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais.